Música Poucos lugares conseguem reunir tanta beleza e variedade. Em Camassari, as praças, prédios antigos, o complexo industrial e os mais de 42 quilômetros de praias refletem um pouco a história da cidade. Música São diversas curiosidades e pouca gente sabe, por exemplo, qual a origem do nome do município. A senhora sabe a origem do nome da cidade de Camassari? Não, não sei. Eu sei que é o nome indígena. Árvore que chora. Imagina como é que escreve o nome realmente da árvore que dá origem a essa cidade? Não, não, não sei. Para quem não conhece, essa é a árvore Camassari, que dá nome ao município e antigamente era usada como medicamento natural ou na construção civil. Hoje ela pode ser encontrada no horto florestal. Música A cidade tem um estádio de futebol, o Armando Oliveira. Mas quem foi esse homem que teve seu nome como título do patrimônio? Não, mas tinha homenagem, né? A Armando Oliveira, né? Que era um comentarista de futebol, né? Deve ser homenagem a ele, né? Música E a localidade de Parafuso? De onde será que surgiu esse nome? Porque ali era um depósito de parafuso da leste. Aí ficou o nome parafuso, o cara disse, tinha muito parafuso. Música O radialista Márcio Eduardo tem muita história para contar. Ele explica, por exemplo, a importância da linha férrea para a construção da história de Camassari, que antigamente era a fazenda da família Montenegro. O município se instalou ali, bem próximo à estação de trem. Do outro lado foi, se tornou, a sede, inclusive a sede da fazenda, se tornou a prefeitura de Camassari. A casa da fazenda de Montenegro se tornou a prefeitura. A frente tinha, até hoje está situada lá a estação de trem. E do outro lado, de cá, onde hoje é a igreja, era a capela da família Montenegro. Era uma capela da esposa, era Tomásia Montenegro. Tinha uma capelinha ali que, no passado tempo, se tornou a igreja. E é um marco histórico de uma transição. E é um marco histórico de Camassari, que é um marco histórico de Camassari.